Olá, eu sou a Mayara, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo Íntimo. E hoje é dia de voltar ao assunto de maior sucesso aqui no canal, hein? Já dê a dica, né? É hora de falar de novo de sexo anal. Meninas e meninos do meu Brasil, ainda estão sofrendo com sexo anal? Não é possível, né? Vocês por um acaso já conhecem o popstar do mercado erótico, o Clive Inti? Se não conhece, clica aqui na descrição que tem um vídeo onde eu conto tudo sobre ele. Babado, viu? Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que a linha Clive Inti acabou de crescer. E mesmo ficando maior, continua não machucando. O Clive Inti Soft foi desenvolvido especialmente pra você que não quer sentir dor ou desconforto na hora do sexo anal. Mas, quer uma solução mais suave. Sabe, quer deixar a porta de trás à vontade. Mas também quer sentir a hora que o convidado entrar. Ele une o útil ao agradável. Além de tirar o desconforto, ele tem um efeito maior na lubrificação. Vitamina E, camomila e até cicatrizante. Então, a ação do Clive Soft é bem eficaz pra você não sentir nenhum desconforto. Mas você ainda fica com toda sensibilidade pra curtir todo o prazer. Ah, e por falar em prazer, esse produto especial vai, inclusive, ampliar o seu desejo pelo anal a cada uso, viu? Porque ele causa um efeito de vibração e aumento de excitação na região anal. Além de melhorar muito a sua vida sexual, a gente ainda faz você ganhar uns pontinhos com o gato, viu? Pode pedir pra ele agradecer a gente depois, viu? Amigas e amigos, as dicas que vou dar aqui hoje são de segurança máxima, tá? Antes de ficar de quatro, fique de olho bem aberto pra essas quatro dicas. Não faça sexo anal sem lubrificante. O ânus não tem lubrificação natural, como a vagina tem. Então, é necessário lubrificar sempre. Use preservativo todas as vezes. O ânus é uma região contaminada com bactérias, que pode causar no homem uma infecção urinária, ó, fácil, fácil. Depois de penetrar no ânus, nada de penetrar na vagina, tá? Ou você corre o risco de transportar essas mesmas bactérias que eu disse agora, de um lugar para o outro. E eu vou te falar, hein? Pode ficar tão feia essa infecção, que ela vai acabar fazendo greve de sexo pra ele. Você não quer isso, né? O sexo anal tem que começar sempre bem devagarzinho, pra dar tempo dos músculos do ânus relaxarem. Depois vai aumentando a velocidade aos poucos, mas se forçar logo no começo, o coitadinho vai travar, causar uma dor intensa e acabou com a graça dos dois. Perceberam? A maioria das coisas que vocês veem em filme pornô não funcionam no mundo real. Assim como nos outros gêneros de filme, né, gente? Algumas coisas são só ficção, só pra ficar bonitinho lá na tela. Às vezes o que parece grandão pra você é só ilusão da câmera, né? Por que você acha que dar prazer pra mulher seria como nos filmes? Aprende direitinho aqui com a gente, vai? Gostou desse vídeo? Aproveita pra se inscrever agora. Toda semana a gente tem uma novidade quentíssima pra você. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês de casa tenham muito prazer. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL